Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amado irmão e irmã, Jesus, no Evangelho deste domingo, nos faz uma chamada de atenção para que o nosso coração viva não dividido entre os deuses do mundo, os ídolos, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro, sabemos que é um bem, um bem que muitas das vezes pode causar a bondade, mas pode causar também a desgraça, pode causar a saúde, pode causar também a doença. Jesus faz um alerta também no Evangelho de hoje, para que nós vivamos. a prudência, essa virtude, essa virtude teologal, uma virtude que nos ajuda exatamente diante as realidades, ou seja, diante daquilo que nós estamos vivendo, estamos vivendo no mundo, a realidades que todos os dias nós estamos vendo e convivendo, por isso, pedir ao Senhor hoje, que sejamos prudentes diante as diversas realidades. Senhor Jesus, dai-me a prudência, a prudência para viver bem diante dos bens que Tu me concedeste. O Evangelho hoje apresenta, então, esse relato, do qual Jesus aqui não exalta a esperteza deste administrador infiel, ele foi imoral. Ele não usou da moralidade, da ética, mas Jesus está aqui vendo o foco, palavra essa hoje, não é tão utilizada, que a gente deve ficar focado nas coisas. Jesus está percebendo exatamente o foco que Ele estava colocando nas coisas infiéis. Como os filhos do mal, isso? Jesus até diz aqui, no próprio Evangelho. Vamos tomar o Evangelho para a gente não fazer homilias da nossa cabeça, daquilo que não diz a palavra. Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. tenhamos foco. O cristão tem que ter o mesmo empenho nas suas coisas, como às vezes tem as pessoas maldosas. Essas pessoas maldosas têm que se converterem. E fiéis não entram no reino dos céus. Por isso, nós estamos sempre na Eucaristia buscando nos converter. Mas Jesus fez exatamente o dom que este homem tinha para os negócios, mas se deixou levar. Olha aí a sedução que muitas vezes acontece na nossa vida. As seduções do maligno. As seduções. Nós podemos nos perder pelo caminho se a gente não tiver cuidado. Foi o que aconteceu com esse administrador. Rico de dom. Mas se perdeu no dado momento. Por isso que é importantíssimo a gente manter sempre o foco no essencialismo. O que é o essencialismo? Aquilo que é de mais importante que nós temos no nosso dia a dia. Veja o que de essencial na sua vida você tem e o que você não está deixando na sua vida de essencial para você abraçar que não serve. Traga o essencial e deixe o supérfluo. Esse administrador infiel acusado de esbanjar outra chamada de atenção no Senhor hoje no Evangelho. Cuidado para a gente não esbanjar. Porque um dia pode faltar a carestia. Pode faltar às vezes na nossa vida. Por quê? Porque nós não administramos bem os nossos bens. até os bens espirituais que é um dos mais importantes que nós temos. Nós estamos desorganizados espiritualmente economicamente por quê? Porque esbanjamos os nossos bens. E aí Jesus no decorrer do texto vai chamar um alerta. quando eu sou fiel nas pequenas coisas eu também serei fiel nas grandes. Ou seja, é o princípio o princípio da administração. Comece dando pequenos passos. na vida espiritual também assim. Na vida matrimonial na vida religiosa na nossa vida de convivência é a gente sendo fiel nas pequenas coisas. Santa Teresa d'Ávila vai dizer o amor não consiste em fazer grandes coisas mas consiste em fazer bem as pequenas coisas. Às vezes nós queremos começar algo já com todo o amparato mas esquecemos que devemos começar pelas coisas pequenas e essas sendo feitas com fidelidade com dedicação com compromisso fidelidade dedicação e compromisso está aqui o evangelho quando você é fiel a essas pequenas coisas o que é que vai acontecer? As grandes serão ainda melhores mas se você já começa nas pequenas não dando foco não dando compromisso não dando atenção imagina como vai ser lá na frente as grandes você não vai dar nenhuma atenção e aí Jesus continua por isso se não sois fiéis no uso do dinheiro injusto quem vos confiará o verdadeiro bem? Jesus quer dizer o dinheiro tem que ser usado para o equilíbrio da humanidade tens muito tens pouco usa de maneira honesta infelizmente eu não gosto de tocar neste assunto porque eu gosto de falar da palavra de Deus mas não podemos usar o dinheiro como corrupção mas não vamos falar aqui de A B C D E vamos falar de nós as vezes quando nós utilizamos esta palavra corrupção nós só utilizamos com X pessoas não ou X classe não vamos utilizar para nós Senhor que eu não use o meu dinheiro injustamente o seu dinheiro é um bem um bem conquistado com o seu suor não use não use para o pecado não use para que você se esbanje o que é um bem que você deve usar para criar a amizade criar criar caridade criar fraternidade administre bem o vosso dinheiro e aí o Senhor diz ninguém pode servir a dois senhores cuidado qual o Senhor que você está servindo que o dinheiro não seja o teu Senhor o teu Senhor é este que foi crucificado este é o teu Senhor se a ele servires se a ele adorares se somente a ele prestarei culto tudo mais vos será o que acrescentado agora se tu colocares o dinheiro como primeira coisa não será acrescentado nada por isso o Senhor diz vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro o dinheiro é um instrumento para que eu sirva melhor ao meu Deus aos meus irmãos a minha sociedade mas padre lá não faz aqui não faz lá não faz comecemos nós essa é a atitude do cristão do católico vamos pedir ao senhor nessa eucaristia senhor dai minha graça de eu começar sempre a viver mesmo no pouco ou no muito fielmente prudentemente e justamente glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém profecia